Lavar as mãos previne contra o coronavírus. Mas lavar as mãos não previne contra o abuso e agressão à mulher. Passar pano pode proteger contra o coronavírus. Mas passar pano para machismo só piora a situação das mulheres. Ficar em casa ajuda a evitar o coronavírus. Mas ficar em casa não evita que mulheres e meninas sofram violência doméstica. Usar máscara também previne. Mas usar máscara não disfarça as marcas da violência. Há uma outra pandemia que também é responsabilidade de todos. Denuncie abusos e agressões pelo 190 ou através do telefone da Ouvidoria da Mulher. 0800 281 8187 Nada justifica a violência contra a mulher. Você não está sozinha. Denuncie. Governo de Pernambuco. Olha o caminante do telefone do trabalho. Eu quero te atumar que estás aprendendo do celular.